Os desenvolvedores do game Marvel's Avengers introduziram a poderosa Thor no jogo, o que antecipa a chegada da personagem no novo filme solo do Deus do Trovão. Vejam agora. O game da Square Enix e Crystal Dynamics Marvel's Avengers introduziu a personagem Jane Foster, a poderosa Thor. A chegada da personagem antecipa a estreia de Thor Amor e Trovão, novo filme solo do Deus do Trovão do universo cinematográfico da Marvel, que vai trazer de volta Natalie Portman no papel de uma Jane Foster que agora assume o martelo. A nova personagem no game possui características similares às do Thor já existente, mas também possui alguns elementos particulares. A poderosa Thor tem habilidades como um combo de longo alcance e um ataque poderoso, também de longo alcance. A poderosa Thor entrou no game na atualização V2.5 e ainda possui skins que podem ser adquiridas. Marvel's Avengers está disponível para PC, Stadia, PlayStation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series X e S. Que tal uma porta inteligente que só permite que os animais de estimação pré-aprovados entrem na sua casa? Pois é, essa tecnologia está em desenvolvimento e é financiada por um projeto no Kickstarter. Acompanhe os detalhes. A porta inteligente para pets, chamada Petvation, só permite que animais de estimação aprovados entrem na casa. A porta usa reconhecimento facial para identificar os bichinhos e funciona para que eles saiam ou entrem do seu domicílio. A Petvation tem porta de liga de alumínio operada por motor que desliza para cima ou para baixo. O dispositivo usa duas câmeras infravermelho para detectar o pet e só vai se abrir para ele e não para qualquer outro tipo de animal não identificado. O dispositivo da Petvation pode ser instalado em portas de madeira, compensado, plástico, vidro e até mesmo em janelas. O aplicativo da Petvation permite que o usuário controle a porta remotamente, monitore a atividade pelo celular e defina um toque de recolher para que o pet não saia de casa em horários estranhos. A porta inteligente para pets está disponível pelo Kickstarter por US$ 229, algo perto de R$ 1.200. A empresa diz que as entregas começam a partir de outubro de 2022. A empresa diz que as entregas começam a partir de outubro de 2022.